Eu tenho alguns diarinhos. Não! É, de vez em quando, quando eu tinha um tempinho, eu fazia diário. Então eu tenho um monte de... Nunca publicaram os diários? Tenho um monte de situações, de observações, né? Primeiro isso, primeiro aquilo. Quantos diários tu tem? De que idade é que idade? Não, tenho vários. Puladinho, puladinho. Deve ter uns 15, 20 livros. De que faixa? Desde quando a Mônica estava com seus 2, 3 anos, e passando por alguns momentos da empresa também. Tem todo o desenvolvimento psicológico dos personagens? Não tanto de personagem. É mais do pessoal que me cercava. Não tanto de personagem. O personagem está na minha cabeça. É capaz de... Esses diários são capazes de mudar a forma como as pessoas enxergam o Maurício de Souza? Alguma coisa, sim. Como o quê?